Imagine se alimentar com apenas R$ 8,20 por dia. Essa é a realidade de quase 27 milhões de brasileiros. Segundo dados da ONU, desde setembro de 2020, o Brasil tem uma grande chance de entrar novamente para o mapa da fome, por conta da inflação e o desemprego. Uma realidade triste para muitas famílias. Segundo números projetados pela Fundação Getúlio Vargas, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, cerca de 17,7 milhões de pessoas voltaram à pobreza, apesar da volta do Bolsa Família. Em agosto de 2020, a população pobre era cerca de 9,5 milhões. Em fevereiro de 2021, passou para 27,2 milhões de brasileiros. O norte e o nordeste do Brasil continuam a ser as regiões mais pobres e, em qualquer região, as áreas rurais também são as mais pobres. De acordo com as informações do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, que reúne dados de pesquisa nacional por amostra de domicílios, o Maranhão é o estado que concentra a maior porcentagem de pessoas vivendo na pobreza, totalizando 29,25%, ao passo que a população extremamente pobre é de 15,62%. Em segundo lugar está o Acre, com 27,11% de população pobre, seguido do Alagoas, com 25,25%. Bom, a época que o Brasil mais teve pessoas do norte e nordeste saindo da condição de extrema miséria foi a época que o Brasil mais investiu em políticas públicas para essas populações. Quando essas políticas começaram a perder força dentro do orçamento, aconteceu exatamente o oposto. Essas famílias são as mais vulneráveis porque elas não têm poupança, elas não têm recurso para conseguirem passar por um momento de dificuldade. E muitas delas, o que elas fazem, abandonam sua terra e vão para as grandes cidades. Exatamente não têm emprego, porque não têm nenhuma formação. Mas tem um emprego que não tem as pessoas, às vezes, tendo que morar na rua e não tendo alimentos. Então, isso é um círculo vicioso, muito ruim e que tem que ser cortado. E como é que se corta? Através de políticas públicas perenes e com um orçamento condizente para que essas populações possam se desenvolver e proibir. A pobreza pode trazer consequências tanto para os indivíduos e famílias que a vivenciam quanto para o espaço em diversas escalas. São consequências desse grave problema social. A fome. Maior incidência de doenças devido à falta de saneamento básico. Crescimento do número de pessoas sem teto ou morando em abrigos. Aumento da discriminação para com as pessoas nessas condições. Aumento da violência. Crescimento do número de moradias em áreas de risco. Maiores taxas de desemprego. Baixa da expectativa de vida. Uma análise crítica dos indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU revela que o Brasil tem se distanciado das metas acordadas em diversas áreas. Uma delas é a que diz respeito ao combate à pobreza. O culpado de todo esse processo foi a diminuição dos investimentos em políticas públicas que o Brasil tem feito ao longo dos últimos 5, 6 anos. A pandemia está acelerando esse processo e aumentando o número de pessoas que vão entrar nessa situação. E, como eu sempre digo, não existe milagre. Se o número diminui, o resultado vai ser esse. Mais e mais pessoas que dependem daquelas políticas e, consequentemente, entraram numa situação de insegurança no mercado funcional.